Este programa é livre para todos os públicos. Deus te abençoe muito, amado filho, amada filha. Que presente, que satisfação ter você ao vivo pela TV Canção Nova, ou acompanhando nas reprises, ou assistindo também pelo nosso canal no YouTube, no momento que você puder, né? Você pode, que bom ter você aqui. O tema do programa Pra Ser Feliz de hoje é como superar as mágoas, os ressentimentos que às vezes entram no nosso coração, sabe? E vão fazendo tanto mal pra gente, né? Nós vamos começar cantando, reconhecendo diante de Deus que muitas vezes o nosso coração está como terra seca, precisando da água que vem dele pra irrigar o solo do nosso coração e da nossa alma. Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti colocarei minha esperança Minha alma achou descanso Pois só em ti eu pude respirar Pois só em ti minha alma achou descanso Pois só em ti eu pude respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração Cante isso E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar O choro pode durar Uma noite Mas a vitória Mas a vitória Vem pela manhã Nós cremos Se a angústia e o medo Tiraram a paz do teu coração Existe um Deus Que nunca te deixa Nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca te abandonará Nós te adoramos, Senhor, por essa verdade Nosso coração é como uma terra seca que deseja te encontrar E o Senhor nunca nos abandona Independentemente da realidade que estejamos vivendo e enfrentando O Senhor sempre nos ama Cuida de nós Tem o melhor pra nós Obrigado, Senhor Toca o nosso coração E nos ajuda a superar todas as mágoas e ressentimentos Pelo poder do nome de Jesus Amém Que coisa boa Como é bom começar cantando Como é bom começar louvando a Deus através da canção Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez Quero acolher toda a nossa equipe Acolher aqui todos os nossos cinegrafistas O Tiago, o Valdir e sobretudo o Fábio Que está fazendo aniversário hoje Ele me disse 28 anos, mas mentir pra padre é pecado Viu, Fábio? Faz tempo 28, né? Deus abençoe, parabéns Quero parabenizar hoje também a Juliana Moraes Que faz aniversário Que tocou tanto tempo aqui também no Pra Ser Feliz Muito querida Deus abençoe, Ju Quero também já parabenizar o Cleuber Que vai fazer aniversário domingo É isso, Cleuber? Domingo Quanto você vai fazer, 16? 17 Pode falar ao vivo a sua idade? Pode falar, 37 Imagina É um guri, é um menino Flor da idade, né? Um abraço a toda a nossa equipe aqui Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão que vieram Deus abençoe Ana também Ana Maria, nossa produtora O Edson na direção Luizão Toda a equipe maravilhosa O Alexandre O áudio também Graças a Deus Uma equipe muito boa Fazendo acontecer aqui o Pra Ser Feliz O tema de hoje é Já disse no início, né? Como se libertar das mágoas Como superar Os ressentimentos que às vezes aí Enchem Tingem o nosso coração, né? Quem nunca, né, Cleuber? Quem nunca se magoou? Quem nunca se desapontou com alguém? É inevitável, né? Nós somos humanos E as pessoas são humanas também Falhas, né? Eu acredito, filho E você que está em casa também Que é uma maneira muito bonita De a gente blindar o nosso coração É como nós cantamos no início, né? Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construiria minha casa, né? Porque se a gente deposita A nossa confiança em Deus Constrói a nossa casa só em Deus A gente vai se decepcionar menos Como é que a gente vai se decepcionar menos? A gente vai continuar se decepcionando Mas a decepção não vai ser tão sórdida Para o nosso coração, né? Porque a gente vai ter mais Sabe, nós não estamos alicerçados No amor daquela pessoa Ou na confiança plena Para com aquela pessoa Nós estamos alicerçados em Deus Alicerçados em Deus, né? No amor a Ele No amor dEle por nós E nós sabemos que as pessoas Vão nos desapontar Elas são falhas Elas vão em um momento ou outro Não ser o que a gente espera, né? Mas se o nosso coração está firmado em Deus Nessa confiança Se somente nele nós construímos a nossa casa Como diz o Salmo Que gerou essa canção, né? Se somente nele nós depositamos A nossa esperança A gente tem muito mais condição, né? De não ser destruído Pelas decepções Pelas dificuldades E guardar, sim, também Menos mágoa no coração Às vezes a mágoa nasce também Porque a gente coloca Muitas expectativas nas pessoas, né? Pessoas que são pessoas, né? Pessoas são pessoas Pessoas mudam Pessoas são frágeis Pessoas são limitadas, né? Enfim, é isso E como é que foi no PHN? Tocar no show do Peter? Foi muito bom Nossa, todos de parabéns aí Tanto a produção A Canção Nova inteira Assim, foi um mega show E também, assim Pelos 25 anos da Canção Nova Do PHN Teria que ser, né? Sim, sim Sem dúvida E o encontro em si estava lindo Não estava, Clube? Sim, muito, muito Muita gente Mas muita gente assim Que parou a cidade Realmente Literalmente, né? Literalmente Eu fiquei muito feliz, filho, de participar Eu fiz uma pregação no sábado 11 e 20 da manhã Também rezei o Rosário com o Frei Gilson No sábado de madrugada Foi muito lindo Eu acompanhei lá E muitos jovens, Cleober Eu percebi Jovens, jovens mesmo, né? Eu vi na chácara Eu estava atendendo confissão também Porque aqui, gente A gente joga na zaga No ataque E às vezes o cara está no gol também, né? Quinta e sexta Fiquei no confissionário Sábado fui pregar Domingo voltei para o confissionário Atendendo as confissões Eu vi jovens, assim Adolescentes, né? Sim Muitos adolescentes Que lindo Futuro da nossa igreja Futuro da sociedade Já recebendo essa palavra forte De evangelização Então foi lindo demais Então vamos lá A passagem de hoje Amado filho, amada filha Está em Mateus Capítulo 6 Versículo 12 Mateus 6, 12 É quando os discípulos Pediram para Jesus Os ensinar a orar, né? Jesus os ensinou a orar Ensinando-os a rezar O Pai Nosso Então nós vamos ler aqui Um trecho do Pai Nosso Que é o que vai fundamentar Nossa reflexão Mateus 6, 12 Se você quiser pegar a sua Bíblia Para acompanhar também É muito bom Perdoa as nossas dívidas Ou as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aos que nos devem Ou em outras traduções Como nós costumamos rezar Em português Aos que nos têm ofendido Ou nós rezamos também No Pai Nosso Coloquial Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Ou seja Muito já foi falado Sobre isso Santo Tomás de Aquino Fez uma reflexão Belíssima sobre isso Na Suma Teológica Falando das sete petições Do Pai Nosso Mas eu vou dizer para você Isso é uma condicional De salvação Ou seja Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido É condicional Se nós não perdoarmos A quem nos tem ofendido Deus não vai perdoar As nossas ofensas Ou seja Eu dizia hoje Pregando cedo Pela manhã Se você está acompanhando ao vivo No Sorrindo para a Vida Que às vezes A gente é muito negligente Com a salvação da nossa alma Às vezes a gente Prefere guardar uma mágoa Por orgulho E perder o céu E ir para o inferno Do que perdoar Porque é verdade Se você morrer Se eu morrer Com mágoa no coração Decidido a não perdoar Nós não vamos ser perdoados Por Deus E nós vamos perder o céu E vamos para o inferno Nós temos que nos preocupar Com a salvação da nossa alma Gente Porque o céu E o inferno São reais Nós temos que nos preocupar Com o nosso destino eterno Sabe Não dá para ficar brincando E eu sei Que é difícil Mas olha As nossas circunstâncias Não anulam o mandamento Eu falava hoje no Sorrindo também Que às vezes a pessoa diz assim Ai padre Eu sei que na Bíblia Está escrito Tem que honrar pai e mãe Mas meu pai fez isso Isso Eu respeito você A sua história Mas o que aconteceu Na sua história Não anula o mandamento De Deus Continua sendo Honrar pai e mãe E vamos entender O que é o perdão Primeiro lugar Nós precisamos entender Que Deus nos amou primeiro Deus nos amou primeiro Como diz a palavra Quando éramos ainda pecadores Perdoou as nossas dívidas Enviando o seu filho Para morrer por nós Na cruz Em reparação Pelos nossos pecados Ele é a vítima verdadeira Que deu a vida Em reparação Pelos nossos pecados Então Para sermos perdoados O pai Deu o seu filho único Para morrer por nós Então o que é O seu perdão O meu perdão Diante do sacrifício Do filho único de Deus Sacrifício Sacrifício cruento Com sangue Do filho único de Deus Então veja bem Ele nos perdoou De todas as nossas dívidas E até hoje Além de ter dado Nos dado o filho único Sempre quando você vai Ao confessionário Arrependido E sem permanecer Em estado de pecado Depois Com propósito de mudança Você sempre vai ser perdoado O confessionário É o único tribunal No mundo No qual você se declara Culpado E sai absolvido Sempre Deus continua Nos perdoando Filho Filha E ele quer que nós Perdoamos Perdoemos também E eu vou te dizer O que o perdão é E o que o perdão não é Por exemplo O perdão Não é amnésia Perdoar Tem gente que acha Que não perdoou Porque não esquece O que aconteceu O perdão não é amnésia Você vai lembrar Do que aconteceu Mas perdoar É lembrar Sem doer Uma coisa É você lembrar Por exemplo Aquela pessoa Me traiu Aquela pessoa Traiu minha confiança Padre Outra coisa É você lembrar Revivendo a dor Eu fui traído Meu Deus Que ódio Como ele pôde fazer isso Você está revivendo A dor Entendeu Lembrar Você vai lembrar Porque perdoar Não é viver Uma amnésia A gente lembra Porque a gente é humano Nós somos humanos Melhor dizendo A gente lembra Do que aconteceu Então perdoar Não é uma amnésia Mas o catecismo nos diz Que perdoar Não é simplesmente Esquecer uma ofensa Mas o perdão Acontece através De um coração Que se entrega Ao Espírito Santo Olha o que o catecismo diz E transforma A ferida Em compaixão O perdão Só é possível Quando nós entregamos O nosso coração Ao Espírito Santo Porque pela força Do Espírito Santo Pelo poder Do Espírito Santo Nós vamos ser capazes De transformar A nossa ferida Em compaixão A nossa dor Em amor A nossa tristeza Em alegria E o catecismo continua O perdão acontece Quando você entrega O seu coração Ao Espírito Santo Que te capacita Transformar Tornar A ofensa Em compaixão E depois Que te capacita Desculpa A tornar A compaixão Em intercessão Olha só o ciclo Você está magoado Magoada E por você mesmo Você reconhece Que você não é capaz De perdoar E é fato Apenas com a sua força Com a minha força Com o nosso coração humano Frágil Nós não seremos capazes De perdoar Isso é fato Sabe Você reconhece Eu não sou capaz Você entrega O seu coração Ao Espírito Santo Você vai rezando Essa situação Você vai pedindo A força de Deus Então o Espírito Santo Vem sobre você Amado filho Amada filha Olha que forte E te capacita A transformar A ofensa Em compaixão É Você começa A ver aquela pessoa Como Deus a vê E depois O Espírito Santo Te capacita A transformar A compaixão Em intercessão Aí você começa A rezar Pela pessoa Que te feriu Aí você começa A interceder Por essa pessoa Porque no fundo No fundo Quando você consegue Ter o olhar De Deus Para ver a pessoa Olhar de compaixão A partir da ação Do Espírito Santo Sabe o que você Começa a ter É pena De quem te ofendeu Eu vi uma situação Muito difícil Que foi difícil Perdoar a pessoa Todos nós temos Eu me recordo Mas depois que eu comecei A rezar muito E pedir ao Espírito Santo Para me ajudar A perdoar aquela pessoa Gente, eu comecei A ter uma compaixão E uma pena da pessoa Eu vi que a pessoa Era uma viciada Uma pessoa Era uma Sabe Sem noção Pobre De alma De espírito De tudo De sabedoria Eu fiquei com compaixão E com pena De verdade E rezo por essa pessoa Sabe A gente precisa viver Essa entrega Ao Espírito Santo Pedindo que o Senhor Realize essa transformação Em nós também E olha só O que o Catecismo Ainda diz No número 2840 Recusando A perdoar A perdoar Os nossos Número 2840 Parte B Recusando Nos a perdoar Os nossos irmãos Ou irmãs O nosso coração Fecha-se E a sua dureza Torna-o Impermeável Ao amor Misericordioso Do Pai Olha que duro Gente Que duro isso aqui Quando você se Não perdoa Você se decide Aguardar Mágoa Hold a grudge Como os americanos falam Quando você decide Decide Aguardar Isso A se prender Nisso O seu coração Se fecha E se torna Impermeável Que forte Essa expressão Do Catecismo Ao amor Misericordioso Do Pai Talvez A tua vida Não está indo Para frente Por essa falta De perdão Mais uma vez Eu digo Não é amnésia Você vai se lembrar Mas é lembrar Sem doer É lembrar Olhando a pessoa Com compaixão Talvez esse teu marido Que te feriu Essa tua esposa Ele é um doente Pelo vício É uma doente Porque a pessoa Você sabe E vício Não é só bebida Tem gente Que é viciado Na depravação A pessoa Já perdeu O controle Uma vida inteira Nas zonas De prostituição Vivendo a impureza Às vezes Esse marido Mais velho Essa esposa Velha Perdeu A noção É um doente O Espírito Santo Vai te levar A olhar com compaixão E até pena De quem te feriu Porque no fundo Essas pessoas Muito más Elas são doentes Elas são pessoas Desorientadas E infelizes Isso é pensar Com a mente De Deus E sentir Com o coração De Deus Encergar No ofensor Ele também De alguma forma É uma vítima Dele mesmo Dos seus pecados Das suas fragilidades Não é que ele está certo Não O que ele fez Está errado Mas você não é Deus Para julgar Deus vai Fazer cada um Ter o que merece A nós Cabe a misericórdia E a oração Porque Veja bem Existe um princípio espiritual Muito forte Em tudo isso aí Do perdão Depende o nosso Progresso espiritual Quem não perdoa Amado filho Amada filha Não tem Progresso espiritual Não progride Por quê? Porque O nosso progresso Espiritual Está ligado Ao amor Sem amar Ninguém Amadurece Ninguém cresce Espiritualmente E quem Não perdoa Não consegue amar É claro Que amar O seu ofensor Não significa Voltar a conviver Em alguns casos Não significa Fazer de conta Que ele não tem defeito Talvez Ele cometeu Aquele pecado Contra você E continua Tendo a mesma fraqueza E se você deixar Ele vai cometer de novo Claro Não baixe suas guardas Você sabe Que a pessoa Tem essa índole Ruim Talvez Esse caráter Ruim Mal Não elaborado Mas Você precisa Perdoar Filho Para que o seu coração Não se torne Impermeável Ao amor Misericordioso Do pai Você E eu Precisamos Perdoar Para que nós Tenhamos Progresso Espiritual Para que nós Progridamos Espiritual E emocionalmente Porque a sua vida Não vai para frente A sua espiritualidade Não vai para frente Os seus relacionamentos Não vão para frente Enquanto você Não se decide A perdoar Eu sei que não é fácil Mas o caminho Está dado aqui hoje Peça ao Espírito Santo Que venha sobre você E te capacite A transformar A ofensa em compaixão E a compaixão Em intercessão Só pode fazer isso Quem se deixa tocar Pelo Espírito Santo E quem vive a caridade Gente Amar Dói Saiba de uma coisa Amar Dói Amar não é um sentimentozinho Qualquer Ai eu estou sentindo bem Não Amar dói Amar arranca pedaço Da gente Sabe Mas só amando Que a gente cresce E só amando Que a gente vai para o céu O céu É um local No qual Se ama E se contempla O amor Que é Deus Quem não amar Quem não estiver Disposto Disposto a amar Nessa terra Não vai ser salvo Não vai para o céu E amar O amor Passa pelo perdão É preciso Se decidir A perdoar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma